MÚSICA 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 Acelera, divulgar com a mais bela Se me tromba na reta, quero ver se me pega Eu dou fuga com ela, que eu sou mãe de favela Então segura essa, canal de na palestra Aí vai, acelera, divulgar com a mais bela Se me tromba na reta, quero ver se me pega Eu dou fuga com ela, que eu sou mãe de favela Então segura essa, canal de na palestra Aí vai Um pouco ousado, meio enjoado, passo e não deixo o rastro Se nós tá na pista, troca e aplica, deixa aqui nessa eu embaço Não tem ninguém na minha bota, que eu tô de meiota Acelera, na curva decola, quero ver se elas não olham Acelerou, oi, uma das três me deu oi Anota o contato, deixa guardado e só me chama depois Diz que tem um entendimento e merece um bom tratamento Fica comigo lá no apartamento, bem tranquilo e no momento Mas Maria Casolina, já sabe como que é Vai pro rolé de Santa Fé, mas vai voltar de a pé Mas as que são de verdade, chegar na pura humildade O seu lugar tá guardado, é na garupa danada O seu lugar tá guardado, é na garupa danada E aí 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 E aí